Oi, gente! Aqui pra mim é meia-noite. Pois é, tava assistindo um vídeo da Andressa, que ela acabou de postar. Vou falar um pouco baixo, porque aqui tá todo mundo dormindo. Mas esse vídeo, ela fala com todas as letras, ela cita a senhora Lana. Então, eu espero que essa senhora veja o vídeo até o final, porque é a partir do minuto 10 que ela começa a falar, que inclusive foi o sogro dela que viu o vídeo e falou com a Andressa. E ela pede nesse vídeo pra Andressa parar, pra essa senhora parar de falar mentiras a respeito dela e a respeito do Tiago, do marido dela. Se ela não torce pela felicidade deles, que ela também não torça pela iniquidade. Porque o que essa senhora faz é querer acabar tanto com a Andressa quanto com o Tiago. Então, senhora Lana, peço, por favor, veja o vídeo, repense as suas falas, reveja aí os seus conteúdos, sabe? Pare de falar. A Andressa pediu pra senhora parar de falar. Ainda mais da maneira que a senhora fala. A senhora fala de um jeito que parece que a senhora tem ódio no seu coração. Ódio da pessoa. E realmente, não precisa disso. A senhora pode continuar o seu canal de outra forma, falando de outro jeito, ou então falando de quem não vai ver seu vídeo, não vai ligar pelo que você fala. Só que você tá insistindo tanto nesse assunto da Andressa, que tá já, chega a tá feio, sabe? É feio e a Andressa não merece isso. É uma mulher que já sofreu demais, sim, que tem muitas lutas, sim, e que tá tentando, quem sabe, voltar aí a ter uma vida junto com o marido, uma vida de amizade que seja. Pode ser. Mas, se for pra ficar junto também, que Deus os abençoe. Então, tem um recado aqui também desse canal, bem pequenininho, mas que já lhe incomodou. Vai lá ver o vídeo. É isso. Boa noite, gente.